E aí galera do Zé Coupado, aqui quem tá falando é Aleph e Bruno, aqui o meu Mano Alisson, aqui o meu maninho Meluma Zé Coupado E é isso aí É, fala o vídeo de hoje, hein? Ele vai ficar alguma coisinha hoje Como é? Solta a vinheta pra baitar I'm an Albert Charles I'm an Albert Charles Esse negócio aqui é massa Boa tarde, pois não? Boa tarde, eu vim fazer uma ocorrência Sim, eu quero saber por que você veio fazer uma ocorrência sem camisa na delegacia Veja só, doutor Eu tava no oibo Aí chegou dois caras E levaram meu celular e minha camisa Então no caso foi um assalto Foi um assalto No ônibus de que linha? 116 Barro com macaxeira no caso Perdeu, viado Perdeu, bota a fila com isso aqui Perdeu, porra não Senta aí, senta aí Senta aí Calma, calma Calma, isso aqui é um perro Calma, não vai me bater não Que eu dou um tiro no você Você é pequeno, mas... Ah, caramba É, viado safado Tudo Cadê o resto de brinquedos? Cadê o resto de brinquedos? Bora, leva, leva, leva Bora Vai ter que levar Aonde é que tá tudo, filho? Pega o resto de brinquedos 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 Bora, me dá Me dá Tu não vai levar não Tu vai ficar aí Tu vai ficar aí Vai, chique, vai morrer Ah, 0-1 Vai, 0-2 Vai, 0-2 Vai, 0-2 Vai, 0-2 Tá certo, como é seu nome, por favor? Meu nome é Macu Bacaiba Tá certo Então vamos lá Delegacia Roubos e Futos O que deseja É... só um minuto É pro seu... Alô Só um minuto, só um minuto Era de que horário, senhor? Era de... 10 para as horas Pois não Só um minuto Ei, polícia Rouba mais brinquedos aqui, ó Vem logo, vem logo Os caras estão fugindo Eu vou descer com a minha equipe Pra ir agora, viu? Na parte da favela Ok, ok Eu vou descer com a minha equipe agora Eu vou resolver isso pessoalmente, tá certo? Tá, obrigado Ó, senhor Seu Bela tá feito Seu... Aguarde alguns instantes Que faça aqui outro dia Que a gente vai resolver outra coisa No assalto ali Vamos resolver agora É... Natal de brinquedo novo Ei, brinquedo aqui dos Américas Essa mesa tá muito balancada Ei, ei Um pra cada um Um pra tu Um pra mim Um pra mim Um pra mim Um pra mim Brinquedo feito caramba, meu irmão Mas é o que deu pra hoje Então vai pra mim pra mim, meu irmão Um pra tu 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 Ei, será que ninguém viu nós ele pegando não, boy? Se não Eu quero cabo pra lá Eu quero cabo pra lá E todo mundo na minha contenção Bora, 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 bora Derruba essa porta Derruba essa porta, cara Derruba essa porta, cara Perdeu, 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 perdeu Tudo aqui, senhor Tudo aqui, senhor Tudo aqui Tá tudo aí, tá tudo aí, tá tudo aí Tá tudo aí, senhor, senhor, senhor Aqui, a gente tem um ajuste a causa aqui, ó Armas, armas apreendidas 358, arma apreendida Arma apreendida Material apreendido Pega tudo, cofé Pega tudo Fazer uma criança feliz, senhor O cabo número 4 O cabo número 4 Saiu pra outra ocorrência Pega tudo, pega tudo Vamos atrás desses caras Vamos atrás desses caras Porque a gente aqui tem um Ei! Aqui a gente tem um flagrante A gente tem um flagrante aqui Vamos, vamos, vamos Bora, peraí Deixa eu apreender essas armas aqui E dele em armas, senhor Pro chão, pro chão, pro chão, pro chão, pro chão Ei, ei, ele Bora, 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 bora Pro chão, pro chão, pro chão Pro chão Levanta, levanta... Levanta, levanta... Levanta, levanta... Levanta... Opa! Leva, leva, leva! Pegaram os cara meu Deus do céu e agora? Meu Deus! Eu to sozinho... Meu Deus do céu! Vai ficar me animando! Projeto de fortalecimento Boa! Falei um salve, salve galerinha Se você gostou do vídeo Deixe seu like Tem lembrou os estrupo like Quer parte 2 De Polícia e Ladrão 15 mil likes a gente faz Parte 2 Polícia e Ladrão Tá ligado não? É isso aí, você escutou ele né 15 mil likes nesse vídeo A gente vai fazer Parte 2 Polícia e Ladrão E é isso aí Um beijo pra todos aí que é inscrito no canal Pra você ficar por dentro de tudo que acontece No nosso canal Curtir a nossa página lá no Facebook né Já sai na descrição A nossa página lá Curte a nossa página, tudo nosso Um beijo pra minha namorada Isabe Um beijo pra minha também Fianca Dó